Qualquer pessoa hoje pode desenvolver um aplicativo. Você precisa criar um cadastro nessas lojas de aplicativos e algumas delas solicitam você o pagamento de uma anuidade, então você passa a ser um desenvolvedor oficial daquela loja. E a partir desse momento, se você tiver a habilidade suficiente para fazer os seus aplicativos, você pode escrever até em casa um aplicativo bacana e publicar nessas lojas. É importante a pessoa ter uma base muito boa na área de exatas, mais especificamente na área de algoritmos e de lógica, porque ele vai precisar dessa carga para escrever de forma mais adequada, digamos assim, o seu aplicativo. Você fazer um aplicativo do ponto de vista de usabilidade bem feito, onde o usuário precisa dar poucos cliques para chegar na informação que ele quer, onde o usuário visualmente consegue encontrar a informação que ele necessita, eu diria que hoje é o mais importante. A gente está vendo acontecer um processo que a gente viu acontecer antes com o rádio, depois com a televisão, depois com a internet, e agora a gente está vendo acontecer isso também com o mobile. Então é um processo onde ele começa uma briga de gigantes, depois ele começa a se fragmentar aos poucos, e daqui a pouco você vai ter uma cadeia gigante, onde vai ter vários tipos de empresas, empresas grandes, desenvolvedores pequenos que desenvolvem em casa. Então é um mercado que hoje ainda está um pouco, digamos assim, jovem, mas à medida que o mercado vai sendo aceito pelas pessoas, a gente vai começar a ter essa diferenciação de tipos de empresas e tipos de aplicativos.